Neste momento, ao vivo lá da sede da OAB aqui em Três Lagoas, a Daya Oliveira tem informações justamente sobre a movimentação por aí, né? Como que tá rolando a votação por aí, Daya? Bom dia. Olá, Rúdia. Bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC Agora. Estou aqui no Fórum Eleitoral de Três Lagoas, onde acontece a votação da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Segunda subseção aqui de Três Lagoas, pelo estado de Mato Grosso do Sul. Nós abrimos espaços aos candidatos, né? O advogado Tiago Martinho, que disputa aí, juntamente com o vice Marcos Zakanimi, pela chapa Mais União, né? Disputa a vaga pela presidência da segunda subseção da OAB de Três Lagoas aqui, com o advogado Rodrigo Cirarrata, ao lado da vice, a advogada Isabela Stout. Os dois advogados estão aqui presentes durante esse momento de votação. Nós abrimos espaço para os dois falarem, mas eles preferiram se abster da fala neste momento, né? Mas os dois estão com a expectativa muito elevada, muito otimistas, né? Afinal, é um cargo muito importante a vaga da presidência da OAB aqui de Três Lagoas. Na sexta-feira passada, nós tivemos o debate ao vivo, transmitido pelo TVC Agora, através das fanpages, também da Rádio Cultura, 106.5. E a votação aqui, Ruth, começou pelas 9 horas da manhã, vai encerrar às 17. São duas sessões de votação através de urna eletrônica. Então, as informações que nós temos é que o resultado sai rápido, né? Lá por volta das 18h30, talvez até antes, nós já teremos o resultado do novo presidente da OAB, da segunda subseção aqui de Três Lagoas, pelo estado de Mato Grosso do Sul. A movimentação aqui neste momento, como todos podem ver, está bem tranquilo, né? Tentamos apurar aí quantos advogados já passaram por aqui e quantos ainda restam, mas este levantamento não nos foi passado até o momento, né? Mas movimentação tranquila, votação bem, de forma bem tranquila também, né? Não tem tumulto por aqui. E no final da tarde, a gente já traz o resultado da população Três Lagoens, quem será o novo presidente da OAB, da segunda subseção aqui de Três Lagoas. Eu volto com você aí no estúdio, Ruth.